Ele tava jogando de AW e M24, mano. Eu falei, que é isso? Mas ele é fominha, né? Ih, é ranqueada, né? Beleza. Sabe como que eu morri? Com um tiro na cabeça. Tiro na cabeça de... Kars. E eu matei ele ao mesmo tempo. Ah, mentira, mano. Nunca tinha visto... Como é que tu matou ele ao mesmo tempo? Ah, porque aparece, né, o jumenta. Não, mas... Eu tava com dois kills. Aí, apareceu três no final. E o catálogo de K2? Caralho, que troll, mano. O legal é matar a K2, caralho. E tinha cinco pessoas só. Nossa. Você tava de 8x? Tava. Porra, que merda, hein, japonês? Se fodeu, hein? Mano, o pior é... Mano, esse bagulho... Mas ele tava jogando BR? Tá bem. Não, esse último foi asiático. Ah, então é por isso, né, mano? Ah, o lag ia tão certo. Isso que é foda jogar no servidor gringo, mano. Isso se fode demais. Eu acho que era asiático. Depois tem que ver lá. E aí, Murilo? Vai jogar com nós hoje, querido? Isso aí não, gente. Boa pergunta. Aproveita, tá faltando um no time, hein, ô Murilão. O que que teve na atualização hoje, mano? Aqui, ó. Tem um aqui, cabelo. Marquei. É o Smoke. Vou entrar lá pra outra janela, cara. É, então beleza. Esse japa aqui tá... Tá na Disney, ó. Tô sendo avistado. Tem a câmera aí do mapa, né, caralho? Não sei se eu adianti dela. Quebrei. Tem gente embaixo, hein, gente embaixo, mano. Já quebrei a câmera. Caralho, vai ficar todo mundo aqui, mano. Vai matar todo mundo ali, ó. Nem aquele dia lá, mano. Caralho, velho. Repondo carregadores. Porra, aí nosso time tá na Disney, hein, mano. Na porta. Eu sei onde tá, eu vi, mano. Nossa, velho. Agora... Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer, ei, ei, ei. Eu vou morrer. Eu vou morrer no meu coração. Não, eu vou morrer. O cara tá aqui, ó. Ela tá atrás. Eu vou foder. Não, daí tu é... Aqui tem coragem mesmo. Ah, não. Porra, aí controlou. Vai, pokebola. Ah, não, gente. Cabeça mesmo. Porra! Nossos aliados foram eliminados. Dá aquela chance, né? Fazer espelhar. Cara, eu juro que eu acertei a cara do maluco, mano. Eu juro, velho. Mano, eu acertei a cara daquele maluco, velho. Não tinha outro lugar pra eu acertar sem ser a cara do maluco, mano. Só tava a cabeça e eu vi o sangue saindo, velho. Ah, o jogo tá jogando o que sabe, né, velho? Meu Deus. Aí tá jogando o que sabe, né, velho? Aquele jogo redondo, aquele jogo... Tem que aquecer, né, velho? Primeiro jogo, assim, pra gente dar aquela aquecida. Ih, mano, deixa eu ver um negócio. O Lipe tá mutado, essa jumenta? Ai, foi mal. Mano, eu não tô mutado, velho. Tá sim, velho. Tá sim, cara. Mas, tipo, aqui tá parecendo que eu tô mutado, né? Tipo, no Discord. Bota aí, vê de novo aí, mano. Tessa aí de novo. Tenta desmontar aí. Discord tá mutando, sim, velho. Se vocês quiserem reforçar aqui, ó, nada de conta, né? Eu não sei por que que o cabelo tá ficando um negócio. O que eu fiz? Sendo que o Lipe tá aqui na... O que eu falei? Meu microfone tá ativado. Ué, ué, ué. Tá com demência, mano. Isso aí é demência. Tá com... Tá com picles na cabeça. Re-iniciou... Re-iniciou o Discord. Vai, pokebola. Opa. Pô, destruíram a minha prepzinha, hein? Caralho, melhor. Isso aí, galera. Gosto disso. Dá pra jogar... Toque, 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 toque. Eu ia falar, dá pra jogar câmera? Não dá, mano. Rapel, rapel. Quer mais uma? Quer mais uma? Não, não, valeu. Tá fazendo rapel aí, galera. Não, 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 não. Tem cara aqui no outro bloco. Porra, que mosquito. Não, prefare aqui, Vini. Olha aqui na porta aqui. É, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É, tava aí mesmo em cabelo. Nós jogamos pra caralho, né? Não, tava. Eu tô falando que tava, porra. Nem que tava, eu tava... Deixa quieto. Você que falou pra eu dar prepare lá, eu nem escutei o bicho. Seu merda. Tô zoando. Desumilde. Jamais, que isso. Fala, grandinho, Ryan. Tô bom, querido? E aí, Fabão? Tá agora. Deixa eu ver se ele voltou. Pera aí, ele saiu do Discord. Arrumou teu Discord, ficou lá a hora, hein? Não, não fui eu, né, velho? Aí, viu? Lixo. Tudo, tá? Agora tá. Ô, Lipe. Oi. Não, tô desculpando agora. Você é engraçadão, hein, japonês? Dormiu com o bozo hoje? É lixo. Ó, como assim? Que? Como que o cara... Ó, tá com o tempo. Tem mute, tem mute, tem mute. Como que o cara destruiu na câmera? Eu nem tinha entrado, velho. Foi o cabelo. Foi o cabelo. Ah, filho da puta. Ah, se eu achar esse seu drone cabelo, na moral, mano. Só corre com ele pra longe de mim, velho. Eu falei, ué, mano? Como assim o cara? Eu nem entrei na porra numa porta. O cara me matou, velho. O cara é god. O cara é god, mano. Você é louco, para. A câmera não quebra agora, né? O dronezinho, quer dizer. Hum? Ele não quebra, tipo, quando jogar a outra, né? Não, não. A da Twitch também não? Twitch também não. Porra, esse daí eles deviam ter feito faz tempo, mano. Você é louco. É, não faz sentido. Eu tô com medo lá de cima, ó. Ô, cabelo, bota uma Claymore lá em cima, lá, pra eles não saírem lá. Caralho, esse japa joga 10. 9 agora. É de corra. 9 e meio. É, 9 e meio. Dá licença aí, linda. Obrigado. Opa. Acho que é em cima. Não. Não, não é em cima não, mano. Tá dentro do bomba, eu acho. Tá aqui, ó. Tem um bagulho aí, ele. É um Pils, né? Não. É que tem um buraco aqui, tá ligado? É um... Tá porra, que que... Ah... Porra, cabelo. Puxou, porra. Matei o meu. Matei o meu. Aí, jogou demais, boa. Nossa, tá nadinho olhando pra porta. Tafado. Mano, acho que dava pra plantar aqui, velho. Milt tá lá em cima. Tem uma, acho que... Tem uma menina aí na esquerda. Ah, tem Milt. A gente tá lá em cima, só que eu fiz um buraco. Ajudei o cara aí. Da hora. Ô, Arreiro, tá jogando pra que time mesmo, querido? Não, não tem ninguém aqui, mano. Buraco, no buraco direito. Calma aí. Deixa eu ver na alta bomba pra ver onde que ela tá. Ah, tá marcando ali, mano. Tá marcando a paradinha ali. Se eu pular, ela acho que consegue me pegar. Ah, se quiser eu tento, mano. Não dá nada não. Acho que tem buraco em cima. Pode sentar da cover aqui. Tem buraco em cima. Eu fiz buraco assim aqui. Vocês tem que matar esse cara. Aí, ó. Tá, na. Boa. Agora é ela só. Eu acho que o personagem... Eu acho que... Deixa eu mudar o escudo. Ah, ela tá lá dentro. Tá no outro bomba. Tá no outro bomba. Ô, do... O quê? Entra aí, eu tô com o ver. Entra aí, eu tô com o ver. Entra aí, eu tô com o ver. Beleza. Aí, tu planta aí atrás. Ai, caralho. Boa. Viu? Sabia que o Lipe ia matar, mano. De boas. O que é aquilo que aconteceu comigo, mano? Que porra é que é aquela? É a magia da ela. A ela é aquela que joga o negocinho na parede? Ou é aquele que roda o... É, a que joga na parede. Ah, tá. Aí eu só fico tonto com aquela merda lá. O que acontece? Não sei o que acontece. É, e tua mira fica meio travada também. Essa aí já é, mano. É o bem pra caralho. Vamos lá, hein, time. Jogando o que sabe, hein. Vamos lá, cabelo. Bora. Não matei ninguém ainda, né? É, mano. É nóis, moleque. Aí, ó. Aí, cabelo. Jogando o que sabe, hein, mano. Não, o cara, tu tava pipocando lá. Meu céu, tava mirando em tudo que é lugar no teu corpo. Ah, mano. Agora que o pé é minko. Não sou contratado pra guardar costa, não, lixo. Ah, desumilde do porra. Vou botar a mira aqui, ó. Que exato. Ah, o Japa não quer dropar o Polete? Como, Ricardo? O Japa tá... O Japa tá na D. Dois Japa no time, meu Deus. Dois Japa que ele não enxerga nada. Que graça, né, ó, cara. O T, respeito, cacete. Tá de vantagem, tá de vantagem, hein. Sim, galera. Não, é dois Japa contra dois gaúchos. Hum, gaúcho, ok. Ô, Lipe, ontem na live o... O Hero mandou o Facebook do cabelo pra gente ver como é que ele era. Rapaz, que viadão bonito, hein. É bonito, cara, né. Que viadão bonito, hein. Vê, ó, amigo. Seu culo, fazendeiro, pô. Ó, respeita nós. Ó, aqui tu não pode me chamar zinja. Não, por que não? Eu sou fazendeiro, não sou índio. Vai ter que chamar, vai ter que chamar doze. Tem uma... Alguém matou o drone da Twitch ali? Não. Tem um drone da Twitch lá na B, mano. Acabou de destruir o bagulho da ela. Ó, passou. Fazer ligação, game, velho. É, não tenho, mano. Fazer o quê? Ligação. Ah, o Hero tem, Hero. Ah, tá, eu faço. Tem uma doze aqui. Acabou de passar aqui, mano. Aí, ó, tem um biriba, tem um biriba. Não, relaxa, relaxa. Aí, ó. Vai tomando a cabeça, eu também. Fazendo rapel. Boa, japonês. Obrigado, cara. Não, não é você, não é o outro. Tem um aqui, ó, que eu vi. Rebaldo município! Tá aceitando, tá bom? Ligação boa. Ligou tudo, né, fi? Fiquei de tudo. Eu até fraquei contigo. Não, sai daqui. Sai daqui, lixo, que é meu. Opa, subir, hein? Tem gente em cima, tem gente em cima. Ok. Dois. Vou ir lá. Tentar ligar eles. Vou atrás deles, cara. Vai a caça, moleque. Eu vou botar um amigo aqui. Bora, Hero. Só tá assombro aqui. Eles não vão vir por aqui, não, mas tá todo mundo em cima. Ai, morri, morri, morri. Grande, rapa, jogamos. Dock, 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 dock. Aqui, ó. Oi, eu vi. Eu fui docar o cara, devia ter me docado, mano. Que porra de arma é essa, japonês? Ó, tem cima aí, japonês. Ah, Hero. Que porra de arma ruim é essa? É 12. Não, eu sei que é 12, mano. Mano, mas que porra de arma horrível. É boa, cara. Tá embaixo. Tá na janela de onde a gente tava, Lipe. Eu não entendi que porra de arma é essa, japonês. Que lixo. Meu Deus. Aí tá na Disney viajando na maionese. Tá em cima lá. Caiu na minha terp, não? Se ele tivesse com a bomba, ele tinha plantado já. Tá plantando, calma aí. Só mais 15 segundos. Pelo ativador de bomba em posição. Nossa! Aliados neutralizados. Que isso que tu jogou, meu Deus do céu? É aquela bomba que fica tonto? Olha aí. Não adiantou nada. Que lixo de trap, mano. Nossa, que lixo de trap. Serviu pra nada. A treva do hero faz o que, mano? Tirar dano, acho. É, se tu pisar em cima, tu toma um veneiro. Dei, tipo, em segundos. Dois segundos em dois segundos, tu vai tomando dano. Ele jogou também em cima do cara lá. Não serve pra porra nenhuma. Não vi absolutamente nada. Pra mim tava a mesma bosta. Ele tem que pisar exatamente no lugar. Calma. Sim. Ah, tem que pisar exatamente em cima? Do lesion, sim. Da ela, não. Ah, que lixo, mano. Como assim, mano? Tá maluco. Porra, exatamente. Mas eu acho que o cara passou em cima daquilo lá que você jogou, Hiro. Eu acho. Deve ter caído. Mas o problema foi aquela arma lá, mano. Aquela arma que você tava lá era muito ruim, mano. Pelo amor de Deus. A minha? Não, a doze. Ah, eu, eu. A doze, ó. O seu drone achou uma boa. É, não sei o que você tá jogando com aquela doze. Nem eu, mano. Demência, né? É japonês. Uma vez eu mitei lá, pô. A última, né? Essa daí eu não... Pô, o cara tava na frente dele, ele errou todos os tiros, mano. Ó, esse lugar é fácil de ganhar, velho. Só plantar. Caralho, desumildão, mano. Ih, os caras abriram tudo errado. Ih, você acha que eu tô ligando? Jogando os caras lá, é. Tem bandido, hein? Tem bandido, hein? Esse cara nem faz mais bandido, mano. Só quando quer atrar a herda. Com a cabeça. Cara, esse cara só ruxa, velho. Mas ele mata um. Não, japonês, peraí, japonês. Peraí, 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 peraí. Não é o jumanite que dá pra fazer por aqui. E aí, querido? Vai fazer hoje ainda o bagulho? Opa! Jogando o que sabe, hein? Aí foi bonito. É, esse é meu time, mano. Quem é que é a rebana? Eu. Não quer, não vai te armar, tá? Não, o Japo não tá. O Japo tá dentro do bombe já. O cara já tá lá. Vem, Cabelo. Não, Cabelo, do outro lado. Aí, tu não... A rebana tá jogando aqui, sabe? Vai entrar todo mundo aí, vai... Ó, vou entrar. Pra corpo. Vai, planta. O desativador está ativo. Protejam-o a todo custo. Fecha o olho, Cabelo. Nossa, tem vergonha em cima de mim, amigo. Só. Tem uma ligação aqui na esquerda. Eu vi, eu vi, eu tô marcando, tô marcando. Passou, passou. Nossa, você viu o corpinho? Ah, o cara entrou na minha frente, mano. Tem um... Ai, caralho, que susto. Tem um cara ali onde tá o Japa, mano. Tem um cara onde tá o Japa. Eu tô tomando da... Ah, caralho. Eu tô indo pra rádio. Eu tô olhando onde eles pulam, Tati. Boa, Lipe. Deixa aí você ganhar, Lipe. Tá jogando o que sabe, querido. É só pra mostrar que você realmente é um platina bom, mano. Que carrega os outros. Pô, ficou todo mundo ali, uma na frente do outro, mano. Eu fui dar time no cara, eu matei o do meu time. Tá uma beleza. Mas tá uma beleza isso, viu, querido? Eu vou outra raidade de... Que nada, eu vou jogar do que ser, mano. Vou de pússia, hein. Pússia é God, mano. Não, essa arma do pússia aqui é muito lixo, mano. Eu não vou de dock mais também, não. Foda esse dock, pão no cú. Eita. Que isso, filho? Tá com demência. Eu vou fechar lá em cima, hein. Eu vou fazer a mesma coisa, gente. Ué, tô apertando o X aqui, não larga a arma, mano. Que porra é, você tá demorando pra subir aqui? Jogo livre. É, tá no jogo errado. Aí, tá jogando muito. Ô, cabelo. Oi. Bota essa mira aqui, ó. Que melhor. Que isso, Stephanie. Estudar não dá futuro, não, querida. Assiste a live aí, que é nóis. Ai, gente. Incentivando a... Mentira, mano. Tem que estudar mesmo, só aí. Dez segundos e contando. Vai entrar por métodos aí, Elip? Ativada e apostas. Qual? A ela. E o... Aquele wing lá de ataque também. Não, cabelo. Não, hein, não. Não, hein, não. Não, hein, não. É, agora já não joguei. Tem que botar aqui. Quem que jogou essa porra, essa biriba de merda? A biriba aonde? Foi o... Jogaram uma biriba, né? Quem que refor... Meu, aí reforçaram o que sabe também, mas certeza foi o cabelo. Eu, é meu. O garoto aqui tá só sofrendo, bicho. Boa, garoto. Eu vou ficar aqui em cima. Precisa de ajuda, Chico. Esse cara... Ó, o gafo vai pro meio. Pode ver no chat daqui a uns segundos aí. Não, ele é mó vida louca. Ele fica na porra do... E aí, viado? Ó lá, ó lá. Doidão. Ele fica na vez da porta, mano. Tem dois viado, tem dois viado. Não, porra. Tem dois viado. Também escutei. Nosso time tem muito viado. Aí, fale por você. Ó, cabelo. Quer que eu mostre as fotos de novo? E aí, o que que tem a ver, meu Deus do céu? É carregando! Nada não, eu tô perguntando se quer que eu mostre a foto de novo. Ah, não, mostra. Depois eu faço o estagio do cabelo. Ah, deixaram a... Deixaram o que, mano? O que que você tá falando? A Twitch... Ué, você que tá falando, mano. Você que... Ah! Não, mas tu tá olhando... Pô, cara, burro demais, mano. Tem gente aí, Riro? Tem. Aonde? Lá na janela aí, ó. Pra cá. Tá aberto a janela. Já tá com o drone, Jonas. Matei o da Twitch, mas já me viram. Eles vão entrar, hein, mano. Cabelo! Bora ajudar mais pra drone, mano? Ele já tá dentro, já, mano. Só? Eu só posso ter um cabeção, bicho. Tá dentro do bombe A. Ou não... Bombe A? Tá dentro? Olha a câmera, olha a câmera, olha a câmera. E esse laser aqui? Nossa, joguei o que eu sei em cabelo. Viu essa? Ah, lixo. O cara entrou. Nossa, tá aberto também. Nossa, tô jogando o que eu sei, hein, mano. Puta que pariu, hein. Tô na tua câmera, garoto. Vai. Tava aberto o bagulho. Eu acho que ele não vai ir por aí, não. Tira a cara, tira a cara. Ah, boa. Tinha a janela esquerda aí. Tô escondido, hein. Tô com medo. Tô escondido com medo. Tinha a janela aí. Uma mina. Aê, jogando o que sabe, porra. Ah, mama eu, mano. Ô, você ficou atrás de mim. Você ficou na minha frente já. Vai se foder, mano. Eu fiquei na... Eu... Como que o cara ficou na... Ah, mano, que lixo. Joguei pra caralho nesse final, mano. Hero jogando o que sabe, pra variar. Hero... Hero carregando horrores, mano. Hero carregou horrores o time nessa, mano.